como estipavam todos os santos e mais algum. A Bíblia. Se calhar a minha cabeça é um vaso, se calhar coberto de pétalas, se calhar quebrarei ao teu sorriso, se calhar amarelo como nunca, se calhar procurarás um beijo, se calhar mais e mais. Quero que saibas, a vesícula não deu sinal, o horóscopo bate certo, a gata tem comida até amanhã, o aquecedor funciona, se calhar foderemos, ou cada um masturbar-se-á com o livro que melhor nos define. Interrupção voluntária de versos. Dez anos passaram, o frigorífico está, como sempre esteve, cheio de ossos do sacrifício pela vida, contínuo predador. Hoje, insónias e chá verde, resta lua preguiçosa, uma boca de saudades, conto quatro, seis, nove relógios. Trago a ironia, essa que me pariu para vos abortar poesia. Identidade X, X, X. Estou com fome, moa cabeça, estou em brasa, cuspo setas, estou por fora, varro passado, estou sem carne, drenulamentos. vejo-me aqui a mijar o resto de rim, vejo-me aqui, pena mancar numa quimera, mas vou chegar ao fim, nem anjo, nem puta, apenas um monte de tripas que se fodam, que engolam, abracem com ternura, uma lápide, onde não restará nome. por favor, chorai todo o rímel e essas merdas, quero ver as flores borradas, por favor, desafinai como caralho murcho, quero rir como último orgasmo. se sou, sou capaz de borrar o pôr do sol, sou capaz. Há aprendizagem? fila mastigando palavras, o bolo, qualquer história enviazada, a freira com seu ananás num frenético ato penitencial, ai Jesus, e os bicos de papagaio, é a viúva, mas seu soro compulsivo, pois carteiro não passará, ai Jesus, e a maldita mudança do tempo, pô, hoje, vestido preto, julguei-me capaz, batam palmas. Mas não aqui, mas não aqui, o artista bateu com os cornos no céu, deverá, portanto, respeitar-se um minuto de aguaceiros. Já está. Mentalizo-me. Não sabereis que...